Dito isso, fuzil, o herói do Brasil, eu quero saber o seguinte, quais são as boas novas que você vai levar daqui a pouquinho para o povo sofrido nas ruas? Boa tarde, humilde e fofucho, é o seguinte, Jair Messias, o Bolsonaro está voltando ao Brasil, a sua pátria mãe. O bolso? O visto tem que vencer um dia, né? Ah, sim. E aí nós queremos saber... Mas isso é notícia quente. Daqui a pouco na resenha a gente tem essa informação. Então nós queremos saber do povo, o que vai acontecer quando este homem colocar os seus pés no aeroporto vai ser preso? Ele vai comandar uma oposição? Vai montar uma barra cuxa de pastel na pracinha Charles Miller? Uber. É o que o povo quer saber, ou o correio. É, correio. É o que o povo quer saber, vai falar e nós vamos começar. Ah, essa notícia está no... Está exclusiva, que a gente preparou. Está preparado, está no gatilho. Tudo pauta. O fuzil diretamente da rua com a voz rouca do populacho. Olha ele aí. Boa. Pois não, Fufu. E aí, até porque, até porque está na Constituição. A opinião emana do povo, não é verdade? Oi, saindo para almoçar. Deixa eu fazer uma perguntinha. O nosso ex... É coisa assim. Não, não tem problema. O nosso ex-presidente está voltando para o Brasil. O que a senhora acha que vai acontecer? Ele, pelo amor de Deus, não quero nem ver de preto na minha frente. É verdade, hein? Por quê? Não, que ele não venha, por favor. Que fique na casa do José Aldo, então. Lá na PQP. Eita, está vendo? O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro está voltando para o Brasil. Na sua opinião, assim que ele chegar, o que vai acontecer com ele? Eu acho que ele vai ser preso. Você acha que ele vai ser preso mesmo? Não vai criar uma oposição? Você acha que ele vai ser preso, então? Infelizmente, sim. É? Obrigado, pelo amor de Deus, vamos falar... Jair Messias Bolsonaro está voltando para o Brasil. Uma pergunta para uma pessoa linda que... Não quer que ele volte nunca. Não quer que ele volte não? Nunca, para nenhuma das atribuições dele. Você acha que ele vai ser preso quando chegar? Se a justiça for feita, precisa. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro está chegando no Brasil. E a pergunta que eu te faço, assim que ele colocar o pezinho no aeroporto, pegar a malinha, o que você acha que vai acontecer com ele? Eu acho que o certo é que ele deveria ser preso, mas devido ao nosso sistema, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas você acha que essa é a sua opinião? Tudo bem, mas o que você realmente acha que vai acontecer? Olha, eu tenho fé que ele vai ser preso, sim. Eu tenho fé que ele vai ser preso. Ah, pelo que vai acontecer com ele? Espero que ele seja preso, né, irmão? A turma que aprendeu. A hashtag vacilão. É, vacilão pro caramba, né, irmão? O que eu vi aqui, Emilio, a galera inteira aqui é a prisão do homem. Pelo menos eles querem, não é o que vai acontecer. É bom pensar bem, hein? É bom renovar esse visto aí, hein?